Acabei de chegar em Roma Termine. E agora, como que eu faço para comprar um bilhete de metrô? Para onde que eu vou? Então, nesse vídeo, assiste até o finalzinho que eu vou mostrar para vocês passo a passo de como comprar um bilhete de metrô para ir até o Coliseu. Então, é muito fácil. Aqui é a estação e eu vim direto do aeroporto. Acabei de descer aqui. Aqui você já vai ver uma loja maravilhosa da Victoria's Secret. Eu estou de máscara porque é obrigatório agora. Está cheio de polícia aqui. E assim, eles mandam colocar a máscara mesmo. Então, devido a essa situação toda, a gente tem que obedecer, não é verdade? Então, bora lá para mais um vídeo. É bem sinalizado e eu vou mostrar tudinho para vocês. Bora lá! E aí E aí E aí Para você que ainda não me segue lá no canal, eu vou mostrar para vocês. no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você seguir lá. Eu fiz um vídeo com as ruas mais caras aqui de Roma. Então, não perca. Acesse o Instagram. Veja lá no meu IGD. Tem uma placa sinalizando aqui. Vocês viram que ali já tinha uma sinalização. e nós vamos descer agora. Olha só, como nós vamos para o Coliseu, é a linha B do metrô. É a linha azul. Tá sinalizado aqui, ó. É a linha B. Então, bora lá. Olha aqui, a gente já está na bilheteria. Essa aqui é a bilheteria, galera. Ó. Acabei de comprar o bilhete. O valor é R$1,50. Eu já comprei ida e volta. Então, aqui tem quatro. Olha só. São quatro bilhetes. Criança até 12 anos não paga o bilhete. Então, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é... É... O que que eu vou falar? Que eu tive uma ideia ali no... Olha só. É muito fácil se comunicar. Você que não fala a língua. É... Eles têm super paciência. É... Se você fala um pouco de espanhol também. Claro que o inglês é geral em todo o país. Se você fala ótimo. Mas o espanhol, você arranhar também. Você consegue se comunicar tanto com os italianos, nos pontos turísticos. É bem tranquilo, tá? Eles estão bem receptivos. Então, não fiquem com medo. É bem de boa. Tá bom? Bora lá pro trem agora. Olha só. É muito fácil pegar o metrô. Como vocês viram o percurso aí. Eu vou explicar aqui no mapinha pra ficar mais fácil ainda. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Como eu tô indo pro Coliseu, é a linha Azul. Então, é a linha B. Sempre vai ser a linha B. Nós estamos aqui em Romaterne. O destino da linha Azul é Laurentina. E nós estamos a praticamente duas estações do Coliseu. Então, aqui, por exemplo, no caso, eu já tô indo pro Coliseu. E eu vou descer na segunda estação. A gente vai passar a cabo e depois tem Coliseu. Beleza? É muito fácil. Então, fica a dica aí pra vocês. Olha só, gente. É muito fácil de se localizar. Não tem segredo. Não diz o ditado? Quem tem boca vai a Roma? Então. Mas é muito fácil. É simples. É só seguir a linha B, que é a linha Azul. E não tem erro. Você, duas estações, já está lá no Coliseu. Assim, eu vou filmar pra vocês como que é. Então, bora lá. Olha só. Tá sentido, ó. Laurentina, que é o destino final. Aí, a gente coloca o bilhete... Aonde? Ah! Aí, a gente coloca o bilhetinho aqui, ó. Pega, de volta e vai. Tô esperando aqui o trem. Já passei o bilhetinho ali. Família tá aqui. Né, Piri? Tchau. E bora lá. Olha só, acabei de entrar no metrô aqui. Saindo de Roma Termini. Aí, vai ter a estação Cavour. A próxima já é o Coliseu. Bora lá. Vamos conhecer aqui. Acabamos de descer aqui, na estação. Olha só. Ó, o Chita é saída, né? Em inglês é exit. Saída. Olha só, gente. Olha só, gente. Já saída. Sai de cara. Gente, já sai de cara no Coliseu. Que estação maravilhosa, não é verdade? Bom dia. Olha só. Já tem os guias aqui na frente. Eles te abordam pra fazer passeios, né? Mas olha que demais. Olha que demais, gente. Olha só, é emocionante quando você sai do Coliseu. Quando você sai do metrô, ó. Tô até perdida, gente. Quando você sai do metrô e dá de cara com esse monumento maravilhoso. Gente, é surreal. A emoção, ela é bem forte, assim. É muito gostosa. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Ó, você já vê essa coisa imensa aqui, ó. Se vocês gostaram, já deixa o likezinho aí. Eu vou seguir aqui no passeio. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau.